Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só me deu pra mim Sem razão agir assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta O Deus te ajuda Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só me deu pra mim Você só me deu pra mim Sem razão agir assim Foi durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho a te bater na sua porta O Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes E agora eu venho a te bater E agora eu venho a te bater Na sua porta Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes